Abertura 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 Pare Preste atenção Na nossa Canção De agora Padre Preste atenção Na nossa canção De agora Larará 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 Não fique assim Eu gosto De você Do mesmo jeito que você Gosta De mim Não fique tão triste Não se sinta tão Só Eu sei que você sabe Que nós sabemos Que tudo Dará Certo Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Larará 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 Pare Preste atenção Na nossa canção De agora De agora Larará 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 Não fique assim Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Não fique Não fique tão triste Não se sinta tão só Eu sei que você Eu sei que você sabe Que nós sabemos Que tudo Dará Certo Certo Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Eu gosto de você Do mesmo jeito que você Gosta de mim Lá Larará Narará Larará 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 Pare, preste atenção Na nossa canção de agora Não fique assim, eu gosto de você Do mesmo jeito que você gosta de mim Não fique tão triste